Oi gente, amigos e fãs da música sertaneja, sou Carlos Alperto, sou compositor. Gostaria de mostrar um pouco do meu trabalho a vocês, meu telefone de contato é 91839941. E vou cantar para vocês a fauna brasileira. O ser humano não tem alma, não tem alma nem a luz, destruindo nossa mata, dentro dela seu valor. Acabando com a mata, nossa fauna brasileira, estão sendo destruídas, por máquina de estrelas. É tão lindo ver as flores, na primavera amanhecer. Lá de casa sempre vejo nossa mata se acabar, em um banco de aroeira, na sombra de um gatubá. O nosso pai está chorando, a amazônia não vai ver. Os maus tratos de servido, a mãe natureza seca além. O corpo mal do amor está sendo destruído, o amor que espiou, cada vez mais frio. As nascente vão secando É tão triste a gente ver Pra animar se acabar Sem ter água pra beber Olho o tempo empumaçado E não posso acreditar Cantando com a viola Para Deus e porra ajudar Olho o tempo empumaçado E não posso acreditar Cantando minha viola Para Deus nos ajudar